Eu sei que cene parece pouco pra você Mas um milhão de corações é pelo um E o céu é o bastante presente Deixa eu te levar pra ver as flores Colar em nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama ter o sol se pôr É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega e me ouve e diz Que o meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega e me ouve e diz Que o meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver as flores Colar em nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama ter o sol se pôr É você, só você Que sabe me fazer feliz Que sabe me fazer feliz Que chega e me ouve e diz Que o meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega e me ouve e diz Que o meu desejo é desejar você É desejar você Que o meu desejo 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 é desejar você Obrigado.